E ae, Iguin Funk Insano, jogador caro, só lançamento avaliado em milhões, então toma Vai segurando a revolta da minha quebrada, nós temos a traquinha e as gata se joga Vai segurando a revolta da minha quebrada, nós temos a traquinha e as gata se joga Me desconecta, eu tô conectado, agressivamente possibilitado Dentro do barraco, todo mundo armado, pente alongado, derruba safado Pente alongado, derruba safado, pente alongado, derruba safado E se eu cantar apologia, com criminologia, autoridade vai querer me prender Disparando um robô pra brincar, atrai as gata linda, a 780 na fogada VT Não preciso de você, você precisa me ter Só um pouquinho de saber, você não vai obter Vai vendo o vão crescer e amadurecer Depois de amanhecer, é rolé de XT Não preciso de você, você precisa me ter Só um pouquinho de saber, você não vai obter Vai vendo o vão crescer e amadurecer Depois de amanhecer, é rolé de XT E de menor, rimou na roda pra tu entender Não se envolveu do lado errado, retroceder Deu mó saudade do coroa, mas tá firmão Se Deus levou o cabelo, voa o funk é revolução Eu tô de evoqueira com o som estralando e o long rola na track E na cintura tamo pesadão, diga o que tá até aqui Ela se empina no foguetão e não me desmerece Gosta de mim, mas amo se frau e me chamar de chefe Gosta de mim, amo se frau e me chamar de chefe Gosta de mim, amo se frau e me chamar Mercadoria milagrosa, máfia mostra Miliciais, milhão, manobra Maestro mostrando maneiras, muda modernizando Magia mal feito, mantendo, maliquilando Mundo M, menino maquinado Mundo M, militares mutilados Mundo M, menino maquinado Mundo M, menino maquinado Mundo M, menino maquinado Mundo melhor, militares mutilados Mundo M, menino maquinado Mundo M, menino maquinado Na produção, o brabo mais temido Só respeitar, é o long e o DJ Nino Porque na produção, é o brabo mais temido Só respeitar, é o long e o DJ Nino Essa tu gostou né moleque? Trap com funk, funk com trap NINO 2